Um homem fez isso sozinho e a única coisa que sabe é que ele é apicultor. O senhor é uma benção, Sr. Clay. Isso aqui era só mato e o senhor trouxe a vida de volta. Eu sou amigo da senhora Parker. Ela era quase família. Foi a única pessoa que já cuidou de mim. Eu recebi um aviso dizendo que tem um problema no meu computador. Sim, senhora, deixa comigo. Ontem ela se matou com um tiro. Aqui é propriedade privada. Sabe o que fazem aqui? Dão golpes nas pessoas fracas da sociedade. Amigo, eu vou contar até três. Um, dois, três. Pronto, contei pra você. Eu vou botar tudo isso aqui abaixo. Dá pra quebrar a cara dele? Um homem fez isso sozinho. E a única coisa que sabe é que ele é apicultor. Ele é beekeeper mesmo? Isso não é bom. Os beekeepers são um programa especial fora da cadeia de comando. Eu protejo a colmeia. Quando o sistema perde o equilíbrio, eu corrijo. Nós temos leis pra isso. Até não funcionar, é aí que eu entro. Ele cortou. Meus dedos fora. Que porra é essa, cara? Quietinho. Isso é muito maior do que um esquema de golpe qualquer. O dinheiro vai pro mundo todo. Pra pessoas de finanças, até pro governo. Você é um problema. De fato, eu sou um problema. Impossível ele entrar pela porta dos fundos. Pensei em dar uma folga pros bombeiros. Alguém prende esse cara? Eu quero ele morro. Antes que ele mate todo mundo até o topo. Mel? É inflamável pra caralho. Quem diria? Eu vou entrar pra caralho. Eu vou entrar.